Boa tarde, sejam bem-vindos à edição desportiva de Ponta Pé de Saída. Já a seguir, lançamos o Fim de Semana Desportivo. Começamos com o Futsal Feminino. O Desportivo Chaves joga este domingo às 18h30 no Reduto do Póvo Futsal, na quarta jornada da Principal Liga do Futsal Português. Passamos para o futebol e, como habitual, para a Associação Futebol de Vila Real. Este fim de semana, as nossas equipas vão disputar 5 jogos, que são então os seguintes. Em Sub-10, geração talentos de fronte ao Desportivo. No escalão Sub-12, abambres desportivos de Chaves. Em Sub-13, o Desportivo a receber a formação do Alves Roçadas. No que toca aos Sub-14, jogam em casa frente ao Sport Club Vila Real. E, finalmente, os Sub-16, também em casa, defrontam o Abambres Sport Club. Ainda na formação, mas nos campeonatos nacionais, as nossas equipas disputam duas partidas fora de portas e uma em casa. Os Sub-15 jogam no Conselho de Birandela, frente ao Val do Conde, numa partida importante para as contas da manutenção nos campeonatos nacionais. Quanto aos Sub-17, também fora de portas, defrontam o histórico Boa Vista, numa partida entre duas equipas que há muito já conseguiram a manutenção nos campeonatos nacionais. Finalmente, os Sub-19 jogam em casa, frente ao Boa Vista, também. E é um jogo importante no que toca à promoção à 1ª Divisão Nacional de Juniors. Recordo que a equipa orientada por Steven Sanches já realizou duas partidas e venceu ambas. Portanto, pode alcançar o 3º triunfo consecutivo este fim de semana em casa, frente ao Boa Vista. No Campeonato de Portugal, depois da derrota no Reduto da Associação Desportiva de FAF, a equipa satélite defronta outro candidato à subida de divisão, no caso, o Vitória Sport Club. O jogo começa às 4 da tarde e disputa-se no Complexo Desportivo Francisco Carvalho. Na Liga Pro, este fim de semana, joga-se a jornada número 23. Conferimos todas as partidas. Covilhã Desportivo de Chaves, Beifica B Leixões, Farense Académico de Viseu, Penafiel Nacional, Feirense Académica, Varzim Mafra, Estoril Praia Vila Franquense, Futebolco Porto B Oliveirense e Casa Pia Cova da Piedade. O Covilhã Desportivo de Chaves é para nós, naturalmente, o jogo mais importante desta ronda. Disputa-se domingo, às 2 da tarde, no Estádio Santos Pinto, em plena Serra da Estrela e terá transmissão na Sport TV. Chegamos ao fim desta edição desportiva de pontapé de saída. O Desporto regressa na próxima terça-feira com o rescaldo. Até lá, votos sinceros de um excelente fim de semana e bons jogos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almas